Música 4h30 no horário de Brasília, muito boa tarde, hoje terça-feira 28 de julho, você vai ver no programa que no mercado do boi gordo, preços em alta nesta terça-feira, apesar de poucos negócios nas praças paulistas, houve espaço para que a cotação das novilhas subisse, os frigoríficos paulistas compram somente o necessário para manter o fluxo de abates, cuja programação está curta, e o pecuarista também oferta somente o necessário para cumprir os seus compromissos. A China habilita três plantas brasileiras para embarque de pescados, ao todo 110 empresas já receberam autorização para enviar produtos aos chineses. A produção brasileira de grãos e carnes deverá crescer 30% nos próximos 10 anos. Os dados fazem parte das projeções do agronegócio Brasil nos próximos 10 anos. No quadro de olho na fazenda tem top produção, oferta de 70 touros melhoradores e matrizes Nelore PO, animais avaliados pelo PMGZ e ANCP, promotores Condomínio Siriema de Uberlândia, Minas Gerais e Nelore Jups de Luiz Antônio, interior de São Paulo, com realização da Central Leilões. E aqui você vê as imagens e as informações do leilão de hoje à noite, leilão da Exalc, a escola Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo. Transmissão aqui do Canal do Boi, com oferta de touros, matrizes, novilhas das raças Nelore e canxim. A realização é da Central Leilões. Estes são alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Começamos o Mais Pecuária de hoje com destaque para a alimentação que você, pecuarista, tem que dar para o seu rebanho. O repórter Vinícius Souza visitou uma fazenda em Mato Grosso do Sul e acompanhou o trabalho de técnicos da Adames Nutrição Animal. Vamos ver. Fazenda Servo. Localizada no centro-oeste brasileiro, na zona rural de Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul. A propriedade de recria e engorda trabalha com a terminação de animais produzidos na região pantaneira. O seu habib é o proprietário desde 1994 e mostra o rebanho com orgulho, animais que exibem nitidamente o potencial. Eu nasci nisso. A minha vida é pecuária. Eu vivo da pecuária, vivo para a pecuária. Eu não sei fazer outra coisa. Apesar de que eu estou todo dia aprendendo na pecuária, porque a pecuária tem evoluído muito. Ele explica como funcionam os trabalhos para garantir o bom desempenho produtivo dos animais. Eu crio lá no Pantanal, em duas fazendas. De lá, eles vêm para cá, desmamado, e aqui antes recriava-se e depois engordava no pasto. Com a medida do tempo, eu fui aprendendo a fazer o semi-confinamento no pasto. Então, matava-se um boi de três anos acabado. Agora, nós estamos fazendo um semi-confinamento já mais a pasto, dando mais ração, em que os bois saem mais novos e gordos. Mas estamos, nesse momento, passando por uma fase de transição, em que eles vão agora direto para o confinamento, sem a recria. Buscando garantir melhor em sua produção, ele fechou parceria com a Adames. E de lá para cá, percebeu uma evolução importante nos animais. Aqui é uma fazenda de recria e engorda, que vem passando por um processo de transformação nos últimos cinco anos, com investimento forte em reforma de pastagens e também ocorreu por um tempo uma parceria com a agricultura, onde foram melhoradas as pastagens, e não só as pastagens, mas como as estruturas da fazenda em cercas, mudou-se os módulos, fez-se novos rotacionados, uma estrutura melhor para o trato dos animais, o que proporcionou uma maior otimização da área. Manejo e nutrição precisam andar juntos. E com a chegada do período da seca, a junção desses dois elementos contribuem para que o rebanho continue ganhando peso e tendo resultado satisfatório, tanto para o produtor, quanto para o frigorífico na hora do abate. É por isso que a Adames fornece uma nutrição de qualidade para o rebanho. Hoje a empresa de nutrição tem que ir muito além de vender e entregar um suplemento. A gente tem que entrar no sistema da fazenda, conhecer o operacional, a logística de dentro da fazenda, o fluxo de caixa dessa fazenda, para saber como ela pode extrair o máximo desempenho em suplementação de acordo com as limitações que existem em todas as fazendas. Então a gente precisa fazer um trabalho customizado, que é o que a gente faz aqui na fazenda. A gente tem o prime beef, que é o suplemento mineral de menor operacional para o gado que fica na recria no pasto. E aí a gente tem dois núcleos para trabalhar, um para fazer suplemento a pasto, para acelerar esses animais, e o outro para fazer o confinamento e a terminação a pasto também, que é um núcleo de maior inclusão. E a gente consegue fazer com que a fazenda use o máximo do seu operacional, da sua mão de obra, com o melhor resultado possível. Para quem está no tratamento diário do rebanho, satisfação define. Desde o sal primer beef aditivo, que dá para recria, até na ração também, na entrada do confinamento também, o ganho é sempre, põe na balança e já vê o resultado, entendeu? Então o gado é pesado na chegada, é pesado na vacina, é pesado para pôr nos piquetes e é pesado para entrar no confinamento, entendeu? Aí você vê o resultado ali, o ganho de peso. A Adame sempre nos representou na nutrição animal. No começo era apenas no sal. Depois do sal nós fomos aprendendo a dar o milho, fomos na apta, fizemos curso e aí a gente vem dando mais ração. No começo eles nos forneciam a ração do semi-confinamento. Eu comprava a ração pronta e dava no gado. Nenhum momento eles foram nos direcionando para a gente fabricar a nossa ração. Hoje nós temos a nossa ração em que é nos fornecido o núcleo da Adames e a assessoria. Porque a assessoria é muito importante. E depois desse depoimento eu vou encerrando a nossa reportagem. Direto de Ribas do Rio Par, do Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. No comentário de hoje, Antônio Resch fala da renovação de cargos de liderança em diversos setores da economia e da sociedade. Olá Jorge. Bem, para mim, na minha opinião, o jornalismo não é uma atividade feita para a gente elogiar o entrevistado. A gente tem que perguntar. Pelo menos eu sou dessa escola. Criticar, analisar, etc, etc. Uma vez eu me arrumei uma baita de uma encrenca porque falei ou escrevi em alguma newsletter da época sobre as famosas lideranças do agronegócio que elas, quando elas pegavam uma entidade, não largavam o osso. Bem, eu não vou repetir o mesmo erro usando aquela teoria de que a história não se repete, né, mas hoje chamou a minha atenção uma notícia no jornal que não tem nada a ver com água, quer dizer, tem até, mas enfim, que está havendo uma disputa na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. O atual presidente já está no nono mandato, ou no oitavo mandato, e quer mais um. Ou seja, ele está há 25 anos na Federação, na Firjan, e quer ficar mais quatro, 29. Eu acho o seguinte, democracia você tem que mudar, as coisas têm que acontecer, novas cabeças, novas ideias. Bem, e eu citei esse exemplo na área industrial, porque o que não falta de exemplo na área do agro, não preciso eu dizer, vocês devem estar cansados de saber. Mesmo aqui em São Paulo, na área da indústria, também temos um presidente que segue a escola do senhor Vladimir Putin, lá, presidente russo. E eu acho que esse é um grande problema que nós temos no Brasil, sim. É a falta de novas lideranças com novas ideias para modernizar todos os setores, seja a água, seja a indústria, seja o que for. É isso aí. Até o próximo boletim. Agora as informações do CEMEX Soluções na Fazenda. Veja com o gerente de mercado, Daniel Carvalho. Olá pessoal, estamos de volta com o nosso CEMEX Soluções na Fazenda, dando sequência àquela série de oito programas especiais, cujo tema nós estamos abordando é Precocidade Sexual das Novilhas. E para começar com as nossas dúvidas, eu tenho uma pergunta para você, Matheus. Por que a novilha de 14 meses? Bom, Daniel, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui junto com a CEMEX. A gente fica todo orgulhoso de estar aqui com vocês, de um projeto, parabéns. Para falar de novilha de 14 meses, a gente pode levar alguns pontos em consideração. O primeiro é, no sistema convencional, onde esse animal entra em reprodução aos 24, 36 meses de idade, vai demorar muito para ele começar a gerar receita dentro da fazenda. O que eu estou te falando, ela vai entrar aos 24, a gente vai ter mais 9 de preenhes, mais 7 até o desmame. São 40 meses para esse animal começar a se pagar na fazenda, isso é muito caro. O pressional de uma fazenda hoje é muito caro. E a gente sabe que a gente tratar desse animal, a gente conduzir ele nutricionalmente, aos 14 meses ela está apta a entrar em reprodução. A pergunta é, por que não então antecipar essa entrada de dinheiro na fazenda, explorando um bezerro a mais na vida desse animal? Bom, o segundo ponto que a gente pode destacar é a questão precocidade. Quando a gente parte para um programa desse, a gente vai buscar animais mais precoces. E você bem sabe que precocidade está diretamente relacionada à produção. Então, quando eu busco um rebanho precoce, automaticamente eu tenho um rebanho mais produtivo, um rebanho mais ganhador de peso e automaticamente os animais vão desmamar mais pesados. Para contemplar tudo isso, e o que justifica muito esse programa hoje em dia, é a remuneração que a gente consegue nas nuvilhas que ficarem vazias. A gente vai falar disso mais à frente com mais detalhes, mas hoje, animais vazios, a gente consegue destinar eles para o abate, sendo esta mais uma fonte de receita para a fazenda. Essa e muitas outras dúvidas vão ser respondidas por nós nessa série de programas. Você não deixe de assistir, não deixe de aproveitar nas próximas etapas, nos próximos programas. E para isso, vocês estão vendo o QR Code na tela de vocês. Esse QR Code vai trazer para vocês oportunidade de baixar o nosso aplicativo CEMEX Brasil, uma maneira diferente de pesquisar material genético para o seu rebanho. Você pode até pedir uma emissão de orçamento, o representante mais próximo de você. Não perca essa oportunidade, um grande abraço e até a próxima! Veja a seguir. A China habilitou três plantas brasileiras para exportação de pescados. Até já! A China habilitou três plantas brasileiras para exportar pescados ao país asiático. A confirmação veio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E é o nosso destaque de mercado desta terça-feira. A Sarah Kirchhoff está nos nossos estúdios na Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM, e traz as informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Sarah! Muito boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Pois é, essa confirmação saiu na noite de ontem, então, por parte do secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Orlando Ribeiro, que falou com o jornal Valor Econômico, e afirmou, então, que três plantas do Brasil estão habilitadas para exportar pescados para a China. E, ao todo, hoje, 110 empresas, falando no geral, 110 empresas brasileiras já receberam autorização para exportar produtos para esse destino asiático. De acordo com o secretário de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura, José Seif Júnior, essa é uma demanda que há muito tempo não estava evoluindo e agora se tornou uma realidade. e começa a se tornar uma realidade. E isso traz possibilidade, inclusive, de mais comércio, geração de emprego, geração de renda para milhares de trabalhadores desse setor e também, especificamente, da pesca brasileira. A reportagem ainda destaca que, apesar dessas habilitações das três plantas, as exportações de pescas, de pescados, no Brasil, elas ainda não deslancharam, considerando o potencial que o país tem nesse setor. O Brasil exporta cerca de 6 mil toneladas de peixes por ano, entre produtos e subprodutos. No ano passado, o volume atingido gerou um negócio na casa de 12 milhões de dólares. As vendas externas aumentaram 26% na comparação com 2018 e a produção total foi de 758 mil toneladas em 2019. A tilápia continua sendo o carro-chefe das exportações, com uma alta de 19% no último ano no volume exportado na comparação com 2018. Mas, ainda assim, esse número é considerado baixo, ainda, para os analistas, considerando todo o potencial que o país ainda tem, que ainda pode explorar no mercado internacional. Mas, de qualquer forma, uma boa notícia. A Nazaidan é com você. Ótima notícia. Obrigado, Sara. Daqui a pouco você volta com mais destaques aqui no Mais Pecuária. Agora, as informações da KIP International, que desenvolveu uma tecnologia que acelera a fotossíntese, melhorando as plantas, grãos, lavouras de grãos, de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e também para as pastagens. Para ter sucesso na pecuária, mais do que investir em genética e manejo adequado, o produtor precisa ficar atento à qualidade da nutrição que está fornecendo para seus animais. Mesmo a pastagem sendo o principal alimento de 97% do rebanho brasileiro, muitos pecuaristas não cuidam como deveriam de seu pasto. E foi para mudar essa realidade e ajudar o produtor a conquistar resultados cada vez mais expressivos que a KIP International trouxe para o Brasil o KIP Pro Pasto, um estimulante de vigor fotossintético que aumenta, acelera e intensifica a fotossíntese na absorção de recursos disponíveis, incluindo nutrientes da luz solar e água. A tecnologia foi desenvolvida pelo Sr. KIP Coolers, um americano agricultor de classe mundial dentro e fora de campo e que há mais de 30 anos vem acumulando recordes de produção nas lavouras de soja e milho. Visitamos uma propriedade que utilizou o produto em uma área de 2 hectares, mantendo outros 2 hectares como área de testemunha. A diferença entre os dois capins não deixa dúvidas em relação à eficiência do produto e à qualidade nutricional agregada ao volumoso. Essa é a ideia, levar qualidade de matéria-prima para o animal. Levar só o volumoso é importante, porém com qualidade. Isso é muito importante. O Pedro é gerente da fazenda. Acostumado a lidar com animais de corte criados a pasto, se surpreendeu com a qualidade do capim que recebeu o produto da KIP International. Ficamos surpreendentes, surpresos com a aplicação do produto. O KIP Pro fizemos agora em dezembro. Eu acompanhei pessoalmente a aplicação junto do nosso funcionário, com a dosagem específica e tal. E realmente é surpreendente. O pasto vem de uma velocidade muito forte. A massa foliar é muito grande, a coloração do pasto é outra, quer dizer, então os nutrientes realmente muito maiores. Isso vai resultar em uma melhor engorda, em um resultado financeiro no final do mês para o produtor. Um capim com essa qualidade que influencia tanto no ganho de peso como na formação de alboa carcaça? Ah, influencia com certeza. Ganho de peso, carcaça, crescimento é realmente fundamental. Nós estamos muito felizes com o que nós estamos vendo aqui na prática, em loco. A gente fala muito na questão de capacidade nutricional, ganho de peso na pecuária de corte, mas quem se beneficia muito também com a ação do KIP Pro é o produtor de leite com a qualidade nutricional como essa. Sim, o pecuarista de leite, ele costuma até fazer rotacionado, ele costuma adubar mais do que o pecuarista de corte. E isso para o produto é excepcional. Então ele faz ali o rotacionado, onde tem o nutricional, e a qualidade de massa, de proteína que ele está levando para esse gado de leite, a resposta é de um dia para o outro. O produto está levando qualidade e o aumento de leite é sensacional. E de maneira nenhuma o produto que está aplicado aqui vai interferir na qualidade desse leite? Ah, muito bem colocado, de forma alguma. O produto não atrapalha em nada. O produto é extremamente clean para todas as culturas, e para gado, para o consumo humano da carne ou do leite é tranquilo. Risco zero de resíduo? Zero, zero, zero. Quando você faz um cálculo de custo de venda, ou, por exemplo, uma roupa de carne, é mais ou menos um custo desse programa do ano por hectare. Então o investimento é muito pouco pelo retorno. É uns 5, 7 vezes a mais esse retorno no seu investimento. Então muitas vezes em agronegócio a gente cria um retorno, mas precisa reinvestir também para continuar esses investimentos e esses retornos. E muitas vezes em pecuária a gente não pensa assim, é só tirar o boi e colocar mais. Então esse é lucro, só a meta de carne no final do ano, basicamente paga o programa do ano. Então é um investimento muito pouco para um grande retorno. Muito bem, você tem o contato da equipe internacional? Você pode entrar em contato com a equipe do Fernando Dedemo, que é o diretor técnico, e tirar suas dúvidas. Você que é pecuarista vai começar a reformar a pastagem a partir da chegada das chuvas. Procure saber de que maneira essa tecnologia pode, depois que a planta já estiver estabelecida, melhorar o desempenho da sua pastagem. Agora a coluna 4.0 no campo. Com o novo normal, as empresas precisam se reinventar para não fechar as portas. A inovação é mais que necessária, mais do que nunca. Este é o tema do Otaciano Neto, na conversa com o diretor de inovação da Elo Group, Jaime Frenkel. A coluna 4.0 no campo recebe hoje o Jaime Frenkel, que é sócio, diretor e rede de inovação da Elo Group, uma consultoria especializada em tecnologia, inovação e gestão. Jaime, muito obrigado por sua presença aqui. que está havendo disrupção em vários setores. Produto que era líder de mercado, hoje não existe mais. Como a agroindústria brasileira, que é tão forte, exporta para o mundo inteiro, tem presença global, como que ela poderia organizar o seu processo de inovação internamente para que no futuro ela não corra o risco de sumir do mapa? Acho que tipicamente você vai ter cinco grandes desafios. E aí a brincadeira é, você tem que olhar para esses vários desafios mais ou menos ao mesmo tempo, dando ali, fazendo, abrindo e fechando alguns ciclos de inovação. O primeiro é fazer o sense making, é você entender o que está mudando na indústria, em especial no seu setor, no seu cliente, como é que isso impacta o seu negócio. E isso passa por olhar como é que o comportamento do consumidor lá na ponta está mudando. O tipo de exigência que ele tinha em relação ao produto, em especial aquilo que ele vai comer, beber, etc. A segunda coisa é começar a gerar resultado. Isso pode demorar um, dois, três anos. Mas mesmo antes de você conceber essa visão concreta de futuro, você já consegue achar o que a gente chama ali algumas frutas ao alcance da mão para você já poder inovar e trabalhar de maneira diferente. Uma terceira coisa é você se conectar com o ecossistema, com o ecossistema de inovação. Eu estou falando ali de conversar com startups, universidades, centros de pesquisa, outras empresas. E uma coisa que ajuda muito é que quando você começa a entender bem, primeiro, os desafios que você tem de inovação no seu negócio, por exemplo, fazer uma automação na minha colheita, fazer uma automação da maneira como eu processo os alimentos, fazer uma mudança no veículo que eu uso para fazer a logística daqueles alimentos, tudo isso eu consigo, às vezes, cooperar com uma startup ou com um centro de pesquisa para me ajudar a desenvolver aquela solução muito mais rápido do que eu faria sozinho. O quarto ponto importante é você engajar as pessoas. Então, a gente sempre brinca, quem faz inovação nunca é uma pessoa só. Mesmo que essa pessoa seja uma rede de uma área de inovação, uma área de novos produtos, quem faz inovação é toda a empresa. Isso vocês sempre trabalham de forma integrada, pensando em alguns passos. Não adianta eu ter uma ideia, sou diretor, senhor da empresa, vou montar um público igual o Itaú fez, ou vou fazer um hackathon. Precisa ter um diagnóstico, precisa ter uma compreensão melhor para montar a estratégia de inovação na empresa. Perfeito. Eu brinco muito. Não existe receita de bolo. Então, você olhar para aquilo que uma outra empresa fez e querer fazer igual, normalmente não funciona. Por outro lado, você querer reinventar a roda também não é a melhor opção. O que a gente sempre aconselha é fica ligado, olha o que outras empresas estão fazendo, olha o que os consumidores estão esperando, como é que a comportamento deles está mudando, olha inclusive para outras indústrias e comece a se inspirar e desenha um modelo que faz sentido para você. Legal, Jaime. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui. e parabéns pelo trabalho que você há tanto tempo desenvolve e com tantos clientes relevantes no mercado nacional. Imagina, está sendo um prazer enorme estar aqui conversando contigo. Obrigado pelo convite. Nosso destaque agora é o grupo Terra Grande que vai vender em 2020 1.500 reprodutores Nelore avaliados. É um dos maiores vendedores de touros Nelore geneticamente aprovados. Nessa etapa que nós vamos mencionar começa domingo e serão 3, 4 dias 3, 4 dias de vendas de 600 reprodutores aqui no Canal do Boi. Dá uma olhada nas informações. 600 touros Em 50 anos de trabalho pela evolução do Nelore alcançamos a nossa melhor safra um padrão jamais visto qualidade de ponta a ponta 607 touros idade média de 22 meses 650 quilos 38 centímetros top 1% na média para IQG são 90% dos touros até top 5% uma grande qualidade uma oferta jamais vista pelos clientes Terra Grande então não se esqueça do nosso compromisso do nosso respeito com você cliente você irá receber em sua propriedade o que tem de melhor do grupo Terra Grande e com a garantia de sempre os animais em perfeito estado em perfeita qualidade e apartados revisados e com a garantia Terra Grande A pecuária brasileira vive um novo ciclo mais do que nunca chegou a nossa vez de produzir o alimento que vai abastecer o mundo nesse momento importante temos a confiança e segurança de disponibilizar para o mercado touros melhoradores prontos para trabalhar na sua estação de monta e multiplicar seus resultados qualidade em quantidade variabilidade com consistência genética a prateleira de cima do Nelore Moderno funcional altamente produtivo 600 touros um leilão dividido em 4 etapas preparado para possibilitar que criadores de todos os tamanhos tenham acesso a uma genética que faz o seu rebanho evoluir 33º leilão virtual Terra Grande etapa paraíso do Tocantins edição virtual dia 2 de agosto domingo às 14 horas dias 3 4 e 12 de agosto às 19 horas todas no canal do Boi e Remate Web Grupo Terra Grande a evolução do Nelore ainda hoje você confere mais informações dessa etapa de leilões do Grupo Terra Grande o tradicional encontro de recriadores e confinadores da Scott Consultoria que sempre é realizado no mês de abril num auditório em Ribeirão Preto será agora no mês de agosto no formato 100% virtual veja as informações Olá pessoal meu nome é Marco Túlio eu sou engenheiro agrônomo sou diretor de marketing da Scott Consultoria falar um pouquinho para vocês sobre o ECR Digital é o novo modelo do encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria enfim em função desse momento que nós vivemos acabamos migrando para esse formato digital e já que você está impedido de vir até o evento o evento vai até a sua fazenda e isso muda tudo é a oportunidade de você conectar a sua equipe inteira através de uma televisão para aproveitar esse novo formato de evento um evento completamente diferente de tudo que a pecuária viu até agora ele acontece numa plataforma desenhada e pensada para o evento onde nós temos a plenária onde vocês poderão assistir todas as palestras e os debates temos os estandes virtuais onde vocês podem conversar com todos os patrocinadores e com os consultores através de videochamadas teremos as trilhas de conhecimento são 10 trilhas por dia você consegue participar de até 3 são salas fechadas com no máximo 50 pessoas participando através de videochamadas também e todo dia um encerramento do evento com uma personalidade uma referência no agro falando do que vi e aprendi com as crises que eu vivi essa não é a primeira não é a última crise que a gente vive com certeza a gente vai sair fortalecido lá na frente mas nesse momento que a gente precisa ficar em casa foi uma maneira que a gente encontrou de entregar esse conteúdo de ter a oportunidade de se relacionar com outras pessoas então não deixe de participar dia 5, 6 e 7 de agosto 12, 13 e 14 no período da tarde entra lá www.confinamentoerrecria.com.br e faça já sua inscrição muito obrigado legal daqui a pouco eu volto com muito mais pecuária para você você vai ver que o cenário de custos para o produtor de leite deve continuar desafiador no segundo semestre do ano vai saber também destaques do leilão de hoje à noite nós separamos algumas imagens é o leilão da ISALC tradicional escola de agricultura da Universidade de São Paulo a escola Luiz de Queiroz a realização é da central leilões aí você vê animais Nelore primeiro agora Canxin tem touros e matrizes Nelore e Canxin e tem uma oferta muito especial de ovinos também Dorper e Santa Inês o leilão começa 8 horas e 15 minutos aí estão os ovinos que estarão em oferta hoje à noite aqui no Canal do Boi 5 horas e 16 minutos no horário de Brasília estamos de volta com mais pecuária deste 28 de julho você ainda vai ver no programa aqui no mercado do boi gordo preços em alta nesta terça-feira apesar de poucos negócios nas praças paulistas houve espaço para que a cotação das novilhas subisse aliás não é de hoje que as fêmeas as novilhas estão em alta os frigoríficos paulistas compram somente o necessário para manter o fluxo de abates e o pecuarista só oferta também o necessário para quando precisar cumprir os seus compromissos financeiros a produção brasileira de grãos e carnes deverá crescer 30% nos próximos 10 anos os dados fazem parte das projeções do agronegócio Brasil na próxima década no quadro de olho na fazenda tem top produção oferta de 70 touros melhoradores e matrizes Nelore PO e a venda é a preço fixo realização da central leilões e os destaques do leilão da Exalc que o canal do Boi transmite hoje à noite com realização também da central leilões oferta de ovinos Dorper já já você vai ver a imagem dos ovinos aí estão Dorper e Santa Inês animais tem machos também aí são os machos mas tem animais para abate o leilão também tem a oferta de touros e matrizes Nelore e Canxin aí você vê as fêmeas Nelore já já entram as imagens do Canxin vamos ver aí Canxin é um leilão bastante variado que você vai ver hoje à noite aqui no canal do Boi depois do programa na batida do martelo 5 horas e 19 minutos o cenário de custos para o produtor de leite deve continuar desafiador neste segundo semestre considerando a forte demanda interna por rações e o alto preço do milho farelo soja milho avaliação é da consultoria agro do Banco Itaú quem traz os detalhes é Renata Ferreira muito boa tarde Renata boa tarde Zaidan boa tarde a todos é isso mesmo além disso com a chegada da safra de leite de inverno da região sul a tendência de aumento da captação que em geral é reforçada no último trimestre do ano com a alta da produção na região sudeste de acordo com o Banco Itaú a atratividade da vaca para abate está maior do que a produção de leite o que pode estimular o produtor a reduzir o rebanho caso ocorram pressões das cotações de leite hoje por exemplo a rouba da vaca em São Paulo equivale a 130 litros de leite ou seja 39% superior em relação a junho do ano passado que era de 94 litros por rouba para os laticínios do desafio Zaidan será disputa pela matéria-prima que pode se acentuar caso as margens mais apertadas desestimulem o produtor outro ponto de atenção segundo o banco diz respeito a duração do efeito renda causado pelos auxílios emergenciais caso o fim de tal suporte a renda ocorra sem a devida recuperação da economia o apetite do consumidor poderá ser afetado e provocar impacto nas cotações do leite é com você obrigado Renata começa depois de amanhã o quadro de olho na fazenda Montana Calidad durante uma semana na programação do canal do boi você tem venda a preço fixo de reprodutores e novilhas novilhas prens Montana já já você vê as imagens os animais são destaque no programa nacional do composto que tem como característica imprimir alto índice de heterose em cruzamento quem vai trazer as informações do de olho na fazenda é o nosso amigo e conterrâneo Wirley Duarte que é bastante conhecido no meio pecuário como mineiro tudo bem? boa tarde Zaitan boa tarde a todos acompanha os pecuaristas o nosso Brasilzão aí uma satisfação imensa poder estar aqui mais uma vez no Mais Pecuária para poder falar do evento da semana Montana Calidad é um evento que está sendo preparado com muito carinho e as ofertas dos animais que já estão preparados para ser destinado para a pecuária nacional bacana bom hoje eu peguei um conceito na internet de heterose eu vou ler aqui certo heterose é quando os filhos apresentam melhor desempenho mais vigor ou maior produção do que a média dos pais bacana isso né isso mesmo a montana imprime essa heterose o montana tem uma característica muito importante em relação a heterose a heterose ele é falando assim mais tecnicamente a disseminação genética né onde o montana tem essa capacidade de reter essa condição de heterose por ser uma composição mais racial e consegue colocar passar repassar as suas progenes nessa relação então pra hoje no cruzamento industrial é muito utilizado por causa dessa característica e dessa ferramenta que é gratuita né sem fazer nenhum processo de seleção e investimento em tecnologia é um processo natural que vem dos bovinos então a heterose é um processo muito interessante pra quem quer ter um melhor índice em relação a média dos pais isso é melhoramento genético isso é repassar o DNA que é o pacote de tecnologias pras progenes em produção bacana nós já estamos vendo alguns dos touros isso esses touros já estão é sendo vai ser comercializado agora né a partir de depois de manhã quinta-feira a preço fixo esse inclusive esse lote que já está na tela esse animal lote 16 ele foi o primeiro classificado em precocidade sexual é então nós vamos nós teremos a disposição um pacote muito diversificado através das seleções que nós fazemos nesses animais que são elas precocidade sexual eficiência alimentar e o trostografia de carcaça pra descobrir aqueles animais que tem o maior rendimento no frigorífico então são animais que tem toda a classificação o lote 16 foi classificado como o primeiro em precocidade sexual e esse animal aí ele foi classificado como o maior preso ao sobreano então é um animal que consegue colocar um ganho de peso ao sobreano em seus filhos então você que está em busca de um maior ganho de peso um maior rendimento de frigorífico aumentando a lucratividade e a receita da sua produção na fazenda o montana calidar está disposto a colocar isso em sua propriedade bacana bom touros nós vimos alguns deles eu vou pedir para colocar as novilhas prens são quantas novilhas a venda vai ser 30 novilhas prens essas novilhas vale importante ressaltar Zaidan que são novilhas que passam por um processo de avaliação de precocidade sexual hoje na pecuária em ciclo curto nós buscamos realmente fazer com que as fêmeas deixam mais filhos no caso parir mais de um miserro por ano e essas novilhas passam por um processo de pressão de seleção onde elas fazem parte do núcleo de superprecoces que sendo assim são emprenhadas de 11 até 14 meses então tem uma variação novilhas com 11 meses já foram emprenhadas novilhas de ano já foram emprenhadas até os 14 meses passando por esse intervalo elas estão dentro do núcleo de superprecoces e vão parir com quantos anos com quantos meses vão parir agora com 18 anos e meio 18 meses mais ou menos em relação a 21 meses desculpa 21 meses então assim são novilhas que são altamente férteis e é o que nós buscamos fazer com que essa novilha já pare já empreende novo para que ela se torne possivelmente uma doadora então para você que está em busca de impor essa característica de se encurtar o seu ciclo nas fêmeas essas novilhas já estão à disposição para você fazer ótimos negócios conosco na qualidade genética e elas estão préns de touros touros montana também avaliados no programa touros avaliados touros selecionados porque nós fazemos também todo um acasalamento que é dirigido para buscar ter uma melhor um ganho genético né então para a gente para que nós possamos ter um fruto e uma progene melhorada nós fazemos esse acasalamento dirigido determinado touro com as características para fazer um animal equilibrado para poder entregar isso ao pecuarista para que ele possa ter satisfação em trabalhar com montana e impor isso na sua propriedade bom você já sabe você de casa já conhece esse consagrado modelo comercial implantado pelo canal do boi sucesso tremendo que é o de olho na fazenda nesse quadro a venda é a preço fixo então do dia 30 de julho ou seja de quinta-feira agora até o dia 6 de julho de agosto perdão 30 de julho a 6 de agosto esses animais serão apresentados durante a programação do canal do boi inclusive aqui no mais pecuária também e haverá vendas a preço fixo e no dia 7 tem o leilão com esses essas mesmas ofertas ou seja aquelas que ainda porventura não tiverem sido comercializadas isso mesmo está tendo interesse pessoal então quem tem busca fazer esse melhoramento em sua propriedade já entra em contato conosco com a Connect Leilões com o pessoal do Silvestre Marinho e já nos fale para a gente poder reservar determinados lotes até a procura já está sendo grande e esse evento vai ser um espetáculo até o dia 6 vai dar preço fixo na fazenda vai ser 30 parcelas sendo elas 5 duplas e 20 individuais e depois no dia 7 os animais que restaram na não comercialização na semana montando a calidade vai ser no martelo e o martelo é aquele que vale o mercado inclusive o Geraldo Paiva que é o titular do montando a calidade esteve ontem aqui no programa e ele falou que o touro com uma cota de 50% do touro número 1 o número 1 é lote 4 acho que tem ele aí tem imagens dele aí é o lote 4 é ele não entra no preço fixo ele vai só para o leilão do dia 7 esse animal porque eu vou explicar o motivo dessa situação esse animal ele veio despontado ele veio com a carga genética tanto para eficiência para rendimento de frigorífico e para precocidade sexual ele é líder para todas essas características elite ele é filho do impecável é um touro que foi consagrado e renomado dentro da pecuária nacional do Montana e esse animal ele ultrapassou o pai dele assim facilmente então é um animal que vai ser comercializado 50% inclusive touro de central um potencial para trabalhar esse touro aí e esse animal vai ser ofertado apenas no dia 7 pessoal então é um animal que você está em busca desse animal que seja diferenciado realmente para fazer todo um ganho de tecnologia esse é o notável da qualidade genética que é um baita touro uma estrutura de costela muito larga um animal amplo um animal que tem uma garupa excelente bom para tudo funcional e com ótimo biotipo bem do padrão racial Montana para atuar tanto no Brasil quanto fora do país na Bolívia no Paraguai que já também o pessoal entrou em contato conosco e nós estamos à disposição para atender a todos é porque esse programa Montana tem criadores do Brasil e tem dos vizinhos aqui também né Uruguai Paraguai divisa de cerca nossa aqui a Bolívia do Paraguai hoje eu tive contato com o pessoal da Bolívia queria até mandar um abraço e agradecer o contato que conversou conosco né em busca dos reprodutores e também de alguns sêmen e então se vocês também tem interesse em trabalhar com esse animal que tem essa carga genética do Montana esse animal vai estar à disposição 50% no dia 7 que vai ser o nosso leilão então fica o nosso convite para que vocês possam acessar o nosso site também no www.calidadegenetica.com.br ou entrar em contato conosco na Connect Leilões ou no nosso telefone que é o 679-9897-5510 vocês vão falar comigo tá certo esse aqui é o Wirley Duarte o mineiro que é coordenador comercial do Montana Calidad obrigado viu eu agradeço mais uma vez a participação espero todos vocês para realizar ótimos negócios a partir de quinta-feira até o dia 7 de agosto com a Calidad Genética um grande abraço valeu ter vacas com bom estado corporal pastagens vedadas e uma suplementação indicada são fatores que influenciam na preparação da estação de monta veja mais no quadro tecnologia e produção com a repórter Caile Rodrigues o objetivo principal da estação de monta é aumentar a eficiência reprodutiva o que a estação de monta pretende é sincronizar o período de maior requerimento nutricional das vacas que é o período de lactação com a época do ano de maior disponibilidade de forragens ou seja a época das chuvas muitos produtores estão se preparando para separar os animais nas lotes de maternidades para início das águas em outubro novembro começar os lotes de inseminação artificial em tempo fixo programas de inseminação artificial em tempo fixo IATF estão sendo utilizados em larga escala por apresentarem inúmeras vantagens e dentro dos programas de IATF de inseminação artificial em tempo fixo a Embrapa desenvolveu há algum tempo atrás um projeto onde um dos resultados bastante interessantes foi a recomendação do que a gente chama de IATF mais CIL o projeto recomenda a utilização de um bastão na anca dos animais no momento da retirada do implante na retirada do implante a gente passa um bastão com cera próximo da região sacral desses animais e aí quando elas vão sendo montadas até o momento da inseminação artificial a gente consegue avaliar se ela deu CIL e qual foi a intensidade desse CIL dentro do projeto IATF mais CIL os pesquisadores classificam o CIL das vacas em 1 2 e 3 sendo 1 e 1 a vaca que não deu CIL ela não foi montada então ela ainda continua com aquele bastão de cera pintado ali na região do sacro o CIL 2 é aquele animal que deu um CIL porém fraco e o CIL 3 é a vaca que deu um CIL bem forte a gente consegue perceber uma diferença de mais de 20 pontos percentuais entre a vaca de CIL 1 que não deu CIL e a vaca de CIL 3 nas vacas sem CIL com nota 1 e com CIL 2 com nota 2 a gente lança a mão da utilização de um hormônio no caso utilizado foi o GNRH então o hormônio que vai custar na faixa de 4 reais mas ela pode subir a taxa de preenche em 10 pontos percentuais o que a gente encontrou nos experimentos se você criador ficou com alguma dúvida basta entrar em contato com a unidade da Embrapa de Campo Grande Caile Rodrigues termina esta semana o prazo para pecuaristas notificarem a vacinação contra febre aftosa no estado do Amazonas detalhes daqui a pouquinho Termina nesta sexta-feira o prazo para pecuaristas notificarem a vacinação contra febre aftosa no Amazonas a Renata tem os detalhes para a gente Zaidão o prazo para que os pecuaristas amazonenses que vacinaram seus rebanhos na primeira etapa de vacinação contra febre aftosa façam a notificação junto a agência de defesa agropecuária e florestal termina assim nesta sexta-feira por esse procedimento o pecuarista informa oficialmente a agência sobre a situação vacinal dos animais essa informação é fundamental para comprovar a imunização do gado e também aferir a eficácia da campanha na primeira etapa de vacinação contra febre aftosa foram incluídos 41 municípios pertencentes às calhas dos rios Amazonas e Solimões mais de 556 mil doses de vacinas contra doença foram vendidas nessa primeira etapa e a segunda etapa da vacinação começa nesse sábado dia 1º de agosto serão vacinados os animais com idades até 24 meses mas os produtores que não tem animais nessa faixa etária precisam ir ao escritório fazer a atualização do rebanho é com você legal bom eu já tenho a Sara conosco um pouco mais na bolsa brasileira de mercadorias a BBM hoje pela manhã as bolsas internacionais amanheceram com baixas vamos saber da Sara como o mercado financeiro se comportou nesta terça-feira Sara começamos com o dólar como é que fechou a moeda hoje Zaidan depois de subir de cair a moeda norte-americana termina esse dia praticamente estável viu só para destacar aqui na máxima do dia a cotação do dólar hoje subiu quase 1% para R$ 5,20 e na mínima do dia o dólar cedeu quase 0,5% em R$ 5,13 e agora no fechamento pouca coisa mudou na comparação com ontem a moeda norte-americana tem somente uma leve queda frente ao real de 0,02% termina terça-feira no patamar de R$ 5,15 o dólar comercial como eu falei é um dia de volatilidade no mercado de câmbio mas de um modo geral o dólar perde força hoje por outro lado o Ibovespa principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo tem uma queda mais firme de 0,35% mas ainda assim o Ibovespa continua acima dos 104 mil pontos por volta do meio dia estava abaixo desse patamar agora no fechamento o Ibovespa termina o dia em 104.109 pontos aí o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo em destaque ainda tensões comerciais entre China e Estados Unidos dados referentes à economia global como você falou na China as bolsas hoje fecharam o dia em alta lá de manhãzinha cedo a gente já acordava com essa notícia hoje porque os índices acionários eles tiveram uma reação positiva com expectativa de melhoras na economia no país asiático isso fez com que as bolsas por lá tivessem um dia de alta hoje o destaque também é para o preço do ouro que mais uma vez está em alta está próximo das altas das máximas aliás que foi o que aconteceu há poucos dias o preço do ouro atingindo as máximas e agora está rondando esse patamar mais uma vez e o dólar de um modo geral ele está se encaminhando para fechar o mês de julho para ter o pior mês de julho em uma década isso no mercado internacional evidentemente os analistas os investidores foram observando a economia girando novamente depois do isolamento social dos períodos mais drásticos de isolamento isso falando globalmente a economia se movimentando de novo e o dólar foi perdendo força ao longo desse mês frente a diversas moedas então ele deve terminar o mês de julho vamos saber esses dados consolidados daqui a alguns dias mas deve ter um mês de julho realmente bem negativo diferente do mês anterior quando a moeda norte-americana ela se valorizava movimento também de realização de lucros nessa terça-feira na bolsa e apresentação de alguns balanços por parte de muitas empresas listadas na B3 uma delas foi o Carrefour que teve resultados muito acima do esperado e inclusive fez com que os papéis da empresa tivessem altas hoje de mais de 7% sendo o destaque positivo do Ibovespa mas hoje o cenário é esse o mercado com pouquíssima variação no câmbio depois agora no fechamento porque durante o dia não foi isso que a gente viu e a bolsa com uma queda de 0,35% no Ibovespa mas ainda acima do patamar dos 104 mil pontos e depois eu volto para trazer a informação do mercado do milho bezerro boi suíno e também do frango Zaidé com você legal combinado Sara até daqui a pouco agora as informações da Potencial do grupo Fachole o assunto é a nutrição de animais criados a pasto eu sou Moisés Calisto Júnior zootecnista da empresa Potencial Nutrição Animal nós vamos conversar a respeito do produto Potemfoseban Potemfoseban é um produto que apresenta todos os macrominerais e microminerais apresenta algumas tecnologias também dentro do produto quais são as tecnologias nós temos o aditivo salinomicina que é um ionóforo nós temos o micro elemento mineral de grande importância que é o cromo orgânico nós temos uma quantidade de proteína 25% de proteína dentro do produto toda essa tecnologia englobada dentro do produto proporciona altos rendimentos de produção em animais a pasto como nós podemos observar o capim ainda nesse momento está um capim verde ainda tem uma certa quantidade de qualidade e esse produto vem para adicionar o desempenho dos animais a pasto então o Potemfoseban é uma excelente tecnologia um excelente produto de muito fácil manejo e com grande resposta em desempenho de produção animal a pasto saiba mais acesse o nosso site agora mais informações do grupo Terra Grande já mencionamos aqui que o grupo vai vender 1.500 reprodutores Nelore avaliados com a genética positiva e esses animais serão ofertados agora em 4 dias de leilão começando domingo dia 2 depois na segunda terça e também no dia 12 de agosto 600 reprodutores Nelore serão ofertados pelo grupo aliás 600 vamos saber agora porque o Antônio Lemes Antônio Lemes que é o gerente comercial do grupo Terra Grande já está em Londrina nos estúdios da programa Leilões que realiza esse evento e vamos bater um papo não é Antônio primeiro vamos confirmar as ofertas desses 4 dias de leilões começando no domingo aqui no canal do Boi e você aproveita para mostrar um pouco desse gado para a gente muito boa tarde boa tarde boa tarde Zaidan boa tarde a todos que nos acompanham pelas lentes do canal do Boi falamos aqui ao vivo de Londrina da programa Leilões onde nesse próximo final de semana nos dias 2 3 4 e 12 a Terra Grande irá ofertar 606 touros Nelore P.O. para ser bem exato Zaidan no ano de 2020 a Terra Grande irá ofertar ao mercado 1.500 reprodutores já ofertamos no mês de junho 400 animais vamos ofertar agora mais 600 e no mês de outubro finalizamos a nossa agenda ofertando mais 400 touros e o restante são comercializados na nossa fazenda então para a gente é uma grande conquista chegar nesse volume de comercialização são animais frutos de um trabalho de longa data um trabalho de melhoramento genético junto com a Embrapa desde 1998 um trabalho para a evolução do Nelore feita na atividade pecuária desde 1970 no sul lá no Tocantins antigo norte goiano e graças a Deus chegamos na nossa melhor safra de touros já produzida se o canal puder mostrar para a gente para a gente ir mostrando o que iremos ofertar são animais da safra 2018 animais com 22 meses de idade média com 650 quilos de peso 38 centímetros de CE top 1% na média então se você pegar nós estamos falando em top 1% não em decão são animais que estão no quadrante superior da avaliação genética são animais que tem um alto desempenho altas depths e não perdendo a sua variabilidade genética são animais filhos de 54 pais diferentes são frutos de acasalamentos dirigidos como o pessoal pode ver o lote número 3 a grande maioria dos touros ofertados são filhos de inseminação e filhos dos principais líderes de sumários o pessoal que está em casa e quer ter acesso tiver muitos questionamentos essa semana sobre catálogo catálogo do leilão está no site do grupo terra grande da programa leilões e do guto assessoria tanto catálogo como os vídeos dos animais e como são quatro dias de leilões como será a ordem de entrada a ordem de entrada é a ordem de catálogo então você pode pegar pode começar com os lotes um é o lote que vai abrir o leilão o lote em tela é o lote número 3 lote 4 agora será o quarto tour do nosso leilão é um filho do rei espião numa vaca brutos do mundo novo um touro com 22 meses com 730 quilos então mostrando todo o potencial que é esse leilão grupo terra grande para vocês que estarão em casa nesse momento de pandemia o grupo terra grande que faz esse leilão há vários anos na cidade paraíso da forma presencial esse ano de 2020 se vê obrigado a fazê-lo da forma virtual e para facilitar todos adquirirem essa genética o leilão foi distribuído em 4 dias de leilão são 326 lotes individuais e duplos e mais 4 megalotes com são temos um megalote com 16 touros e outros 3 megalotes com 18 touros então para quem quer investir comprar um touro ou comprar grandes volumes é no final da semana a grande oportunidade para adquirir essa genética terra grande 606 touros com altas avaliações genéticas com uma régua de DEP muito equilibrada e filhos dos 54 pais líderes dos principais sumários do Brasil vocês vão vendo o canal vai mostrando a qualidade dos touros esse é o lote número 7 seria o nosso sétimo touro a abrir o leilão um filho do backup numa vaca Lengluber um touro de FIV produto de fecundação em vitro com mais com 700 quilos 37 meios e a top 01 então um animal para quem está buscando animais de repasse animais para produtividade aproveitem que já estamos chegando no final do ano já estamos do meio para o fim e as ofertas de touros de qualidade começam a chegar no seu estágio já final então a terra grande esse é praticamente é o penúltimo evento são essas quatro etapas e então para quem está precisando e deseja obter essa genética terra grande é a grande oportunidade do ano além das facilidades que teremos para esse leilão com frete grátis para todo o Brasil exceto os estados que estão em zona de afitosa que é o estado sanitário que já está fechado livre sem vacinação que a gente não pode atender os demais estados todos tem frete grátis e condições de pagamento o leilão será em 30 parcelas sendo 5 duplas e mais 20 pagamento à vista com 12% de desconto e demais formas de pagamento pode entrar em contato com a gente e com a mesa operadora da programa leilões que estaremos aqui para tentar lhe atender Zaidan muito obrigado pelo espaço cedido em seu programa estaremos aqui durante toda a semana fazendo esse bate-papo mostrando um pouco dos touros que serão ofertados e estaremos à disposição de todos para quem precisar de alguma informação que tenha alguma dúvida entre em contato com a gente que estamos à disposição de todos e mais tarde voltaremos aqui para mostrar um pouco mais muito obrigado a todos você volta daqui a pouco com o Eder Campos na batida do martelo e amanhã aliás durante toda esta semana aqui conosco no Mais Pecuária e Antônio Lemos obrigado a você e também a equipe da programa que está proporcionando esse link dos estúdios da Leiloeira em Londrina João Vítor o Mateus também muito obrigado a todos eu te espero amanhã aqui o Antônio Lemos para falar desse leilão que começa a primeira etapa domingo agora e quem deve estar gostando do do gado é o eu estou com o nome aqui Clejilson Clejilson Costa ele é de Santa Luzia do Pará no estado do Pará que está assistindo agora ao Mais Pecuária muito obrigado pela sua audiência fique sempre com a gente espero que você esteja gostando do programa e dos animais que nós apresentamos aqui que são de grande qualidade intervalo comercial daqui a pouquinho tem o De Olho na Fazenda Top Produção até já Um dos maiores eventos do Nelore Mocho do Brasil será realizado em setembro aqui no Canal do Boi o pecuarista Carlos Viacava Nelore Mocho CV oferta mil animais no quadro De Olho na Fazenda realização conjunta da MB Leilões e da Leilo Sul de Cuiabá o leiloeiro Edilson Alvarenga traz as informações ao vivo para a gente muito boa tarde Edilson você vai falar começar as informações desse grande evento e tem também um material produzido pelo Daniel de Paula que você vai chamar daí muito boa tarde Zaidan boa tarde meus amigos que acompanham mais pecuária realmente Zaidan inclusive a equipe da MB esteve presente lá durante as imagens foi feito lá as matérias que nós vamos começar a divulgar a partir de hoje com o Daniel de Paula com o nosso negrafista o Neguinho estava lá também Murilo Barros eu, a Ellen a equipe toda estávamos lá no interior de São Paulo ali em Presidente Epitácio onde fica aí a Santa Gina a fazenda onde vai ser realizada o grande o grande evento o Daniela Hermoxo talvez aí o maior evento da América do Sul serão mil animais de um trabalho pioneiro de um trabalho inovador de um trabalho que sempre vem buscando modernidade nos seus eventos Carlos Viacava inovando sempre dessa vez aí fazendo um de olho na fazenda no mesmo sistema de todos os de olho na fazenda nós estaremos trabalhando assim do dia 18 de setembro ao dia 30 de setembro nós teremos o de olho na fazenda nós fazemos as contas lá com o nosso diretor de leilões Florencio Lemos serão 50 horas de de olho na fazenda colocando à venda 400 matrizes PO e teremos aí 600 reprodutores todos eles oriundos de avaliação da NCP que é o pioneiro programa de avaliação genética do Brasil todos eles nós teremos lá um núcleo de precoces novilhas precoces sendo vendidas teremos vacas paridas teremos aí vacas prenhas teremos novilhas primíporas sendo vendidas e a torada uma torada show show de avaliação teremos também touros de central sendo vendido touros de central touros de repasse e a torada mocha que aí já está espalhada pelo Brasil inteiro então será um grande evento teremos condições de frete teremos condições de pagamento vai ser o maior evento do mocho brasileiro com o maior e mais importante criatório do mocho atual brasileiro que é o Nelore CV de Carlos Viacava e Cadão Viacava e o Daniel de Paula tem um recado para vocês fala aí Daniel de Paula atenção começaram as captações para apresentar o de olho na fazenda Nelore CV nós estamos aqui na fazenda Campina diante de um dos lotes que você vai conhecer a fundo e em detalhes e que representam um tesouro desta marca que vai estar na nossa grade de programação como uma das grandes manchetes da pecuária brasileira volume mil animais 600 touros 400 fêmeas desse nível aqui da super precocidade e da alta produtividade de 18 a 30 de setembro é imperdível aguarda porque dentro da nossa programação vamos soltar um material que vai detalhar o que é essa seleção de 34 anos de referência nacional em Nelore Mocho Nelore CV de olho na fazenda canal do boi aguarda Bom, um evento muito aguardado viu Zaidão evento muito aguardado um evento muito importante para a pecuária seletiva brasileira para a pecuária de corte brasileira talvez hoje de Mocho seja o rebonho mais bem avaliado que será comercializado serão 600 reprodutores e teremos 400 matrizes PO um show de gado a realização é da MB Leilões juntamente com a Leilo Sul nosso parceiro Marcos Soriano que esteve lá também juntamente com a equipe lá da Nelore CV quero mandar um grande abraço a toda a equipe do Nelore CV que está nos acompanhando está certo? Ó está todo mundo ansioso para esse grande evento condições de pagamento frete facilitado e o principal muita genética Jorge Zaidão do dia 18 de setembro ao dia 30 de setembro a transmissão é do canal do boi está certo? Zaidão muito obrigado pelo espaço aí a partir de hoje nós damos o pontapé inicial na divulgação desse que é um dos mais importantes eventos da pecuária brasileira que é o Nelore de olho na fazenda Nelore Mocho CV abraço Zaidão e obrigado pela participação valeu que prazer viu Edilson Alvarenga muito obrigado pela sua participação a você obrigado Murilo e também a equipe da Leilo Sul nosso parceiro Marcos Soriano olha não é fácil a importância desse evento mil animais 600 touros e 400 matrizes jovens matrizes esse evento no de olho na fazenda você sabe como funciona o de olho na fazenda vendas a preço fixo durante toda a nossa programação então aguardem porque vem coisa muito boa do Nelore Mocho aqui no canal do boi 5 e 59 na próxima década a produção de grãos do Brasil deverá aumentar 27% a de carne bovina 16% suína 27% olha só a carne suína 27% e a carne de frango crescerá mais ainda 28% a Renata Ferreira tem os detalhes é Zaidão os dados fazem parte das projeções do agronegócio Brasil nos próximos 10 anos atualizado anualmente com base nas informações que abrangem o período de 1994 até maio deste ano o estudo é realizado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura pela Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Embrapa e pelo Departamento de Estatística da Universidade de Brasília Segundo o Ministério o relatório aponta que a agropecuária brasileira tem um cenário promissor para os próximos 10 anos apesar da ocorrência da pandemia da Covid-19 que afetou a trajetória da economia nacional ao longo deste ano e atingiu também algumas atividades agropecuárias como as das hortaliças frutas e leite na projeção para a próxima década Zaidão o Brasil vai saltar dos atuais 250 milhões e 900 mil toneladas em 2019 2020 para 318 milhões e 300 mil toneladas um incremento de 27% a produção nacional algodão milho de segunda safra e soja devem continuar puxando o crescimento da produção de grãos o estudo completo está no portal do Ministério da Agricultura é com você legal obrigado Renata que ótima notícia do Ministério da Agricultura e a produção com certeza será maior não só pela eficiência do produtor brasileiro que sabe explorar muito bem as áreas que estão hoje disponíveis para o aumento da produção sem necessidade de derrubar árvores é importante que se diga isso e é importante que no cenário nacional isso seja reconhecido então a produção será maior porque a demanda ou seja quem vai comprar quem vai consumir também será maior não é isso mesmo o João Pedro principalmente da China que é o tanto falar da China hoje Zaidan nós cada dia mais se confirmamos campeão da série B nós temos que ir para a série A agora para os 600 milhões de toneladas é que uns anos chegamos lá o nosso pessoal é competente da conta do recado e nós temos terra temos água temos gente e temos conhecimento temos tecnologia a grande questão hoje por exemplo vamos pegar a questão de carne por exemplo que é um assunto que ontem vocês abordaram nos 7.500 toneladas por dia de carne bovina porque que quer mostrar nós temos os dados aí se você quiser mas vamos isso é muito importante Zaidan porque é o seguinte se você olhar um ano atrás o boi valia 155 indicadores repeia hoje está na faixa 221, 222 aumentou mais de 45% nesse período o bezerra estava quanto 1220, 1250 o indicador que é aqui no Mato Grosso do Sul hoje próximo de 2.000 um primeiro semestre ruim que foi no Brasil o problema pandemia blackout local lockdown um monte de coisa ruim no Brasil a economia perdeu 1.200.000 empregos muitos autônomos tiveram que recorrer auxílio de emergência porque parou tudo então o mercado interno enfraqueceu onde foi a válvula de escape foi a exportação quando a gente fez esses números do ministério o crescimento cada vez mais se confirma que 40% 40% do aumento de consumo de grãos no mundo nos próximos 10 anos terão que vir do Brasil o Brasil terá que ser o grande responsável e nós temos condições esse pessoal nosso é bom de serviço a pecuária como mudou a pecuária nós estávamos vendo agora os leilões aqui a procura de material genético para colocar o uso de seme e a ATF são coisas que hoje se popularizaram se democratizaram o pequeno produtor está tendo acesso ainda mais quando ele se organiza se tivesse cooperativo no Paraná no Sul Santa Catarina com a questão de leite por exemplo hoje dando assistência direta ao seu cooperado então esse somatório tudo isso ajuda e favorecido pelo que? pelo grande aumento de consumo de alimentos nos países asiáticos especialmente China Tailândia Vietnã Vietnã chegou um ano que foi o maior comprador de milho do Brasil então esses países eles tem uma capacidade de produção muito grande eles são a fábrica do mundo a fábrica do mundo então aumentou a renda aumentou a renda aumentou o consumo e vamos buscar onde? no Brasil e o Brasil é um país confiável a China agora brigando com os Estados Unidos por questão de tarifação o Brasil ocupando esse espaço eles olham o Brasil como o grande fornecedor deles e é um parceiro confiável é como uma vez nós entrevistamos um chinês aqui um descendente chinês mas que representa a associação China-Brasil ele falou o seguinte confiança é igual o vaso igual o vaso quando quebra você nunca consegue voltar igual então o Brasil tem isso então todo esse esforço que a gente olha esse ano quanto vai ter a mais de soja um milhão e índios trezentos um milhão e quatrocentos mil hectares a mais de soja vai ter porque o mercado interno está comprando o mercado interno desculpe o mercado externo está comprando o mercado interno também está aumentando carne também vamos ver João ontem nós demos aqui mas eu vou mostrar você comentar as exportações brasileiras de carne bovina na semana passada pode colocar para a gente por favor que estão num bom momento a média diária exportada na quarta semana de julho 7.570 toneladas até agora já exportamos 136.200 toneladas com aumento de 30% na comparação com a média exportada em julho do ano passado e temos ainda mais cinco dias úteis ontem 27 até o dia 31 mais cinco dias úteis se nós mantivermos essa média de 7.500 por dia vai ser um dado histórico de exportação de carne vai ser maior exportação de carne isso é carne in natura depois nós temos que agregar a carne industrializada agregar miúdos e coro tem uma série de coro a cadeia da carne bovina é muito rica é muito grande isso é carne in natura realmente é o maior faturamento em dólar mas quando você olha isso se você projetar 7.500 para os 23 dias úteis no mês de julho nós estamos falando em 174 mil toneladas é um número excepcional então e outra coisa você vê claramente hoje uma participação mais expressiva das exportações no mercado hoje nós estamos falando 30% do mercado externo 70% do mercado interno então isso é bom isso é bom isso que ajudou o preço do boi melhorar o preço do biseu toda a cadeia foi favorecida obrigado João bom trabalho Zadano depois do intervalo comercial tem o De Olho na Fazenda Top Produção até já voltamos com o quadro De Olho na Fazenda De Olho na Fazenda Top Produção em vários horários na programação do Canal do Boi oferta de touros melhoradores e matrizes Nelore PO animais avaliados pelo PMGZ e ANCP promotores Condomínio Siriema de Juliano Sales Uberlândia Minas Gerais e Nelore Jups de José Upiano de Luiz Antônio interior de São Paulo coladinho na minha querida São Simão e você já sabe o De Olho na Fazenda tem vendas a preço fixo com realização da Central Leilões a partir de agora durante 30 minutos de Arassatuba João Campo comanda a venda então Olá João Olá Jorge Zaidan prazer falar com você com a Renata Ferreira e com todos os telespectadores aqui do Mais Pecuária o Zaidan mais uma vez uma oferta muito especial chega a sua terceira edição Leilão Top Produção esse ano ou essa edição posso falar assim com a decorrência da oferta do De Olho na Fazenda então antes de mais nada eu quero parabenizar é a minha primeira participação aqui à frente eu faço questão de parabenizar a toda a equipe do Nelore do Morro em especial ao Dr. Juliano Salles pelo trabalho ofertado aqui indiscutivelmente reprodutores com capacidade de agregar produção em qualquer lugar do Brasil e também ao Nelore Jups de José Opiano um abraço José Opiano obrigado pela confiança em nosso trabalho aqui discernimento de produzir uma pecuária cada vez mais evoluída nós separamos alguns lotes aqui quem está comigo é o Guto aliás né Guto um leilão que conta com a sua assessoria e com a assessoria da equipe da Melhora Mais na pessoa do Walter e do Luiz Fernando e nós separamos uma apresentação exclusiva de touros né Guto é isso aí João boa noite boa noite boa noite Jorge Zaidan você que nos acompanha pela Zé do Canal do Boi devemos estar com um cliente especial amigo meu de muitos anos lá na cidade de Niwak está ligado com a gente para acompanhar essa apresentação desses animais que foi feita a indicação para ele então nós vamos mostrar alguns reprodutores João temos preço fixo né desses animais qualquer dúvida liga aqui na mesa operadora logística também frete é convencendo de praxe os leilões né que nós temos aí leilão amanhã ainda de reprodutores e na quinta-feira matrizes exato então compõe o combo genético aí e facilita a sua vida na entrega então vamos começar pelo lote de número 6 vamos lá Guto pode colocar então o Canal do Boi os telefones 183622 4999 e 1899637 2999 é isso aí lote de número meia dúzia Guto Honório deixa eu só pegar o meu catálogo aqui abre nele que é o filho do rei Diablo em matriz Ebiano da Morro Ebiano é o filho do do Bacana é isso aí você vê um touro jovem né um touro da vai fazer 24 meses o mês que vem com 650 quilos 39 de CE com 23.78 de índice ANCP que é o MGTE econômico todo bonito pigmentado de um bico corrigido dá uma ossatura forte né desde seu pescoço comprido dorso lombo comprido arqueamento costelas boa CE uma boa avaliação genética uma estrutura de B de Gris muito forte sem dúvida sem dúvida nenhuma né Guto cumprimento maravilhoso você destacou a genealogia eu vou destacar a régua de déficit dele primeiro o valor está sempre na tela tá gente são 30 parcelas o frete é gratuito e é 600 reais o valor deste bom reprodutor que nós temos aqui a venda tá temos então como principal característica as déficit de peso é todo de 24 quilos 490 na déficit de peso ao sobreano ele é top 2% para perímetro escrotal e para probabilidade de parto precoce todo de 39 de perímetro escrotal 657 quilos uma oportunidade muito especial com frete grátis com 30 parcelas comissão de 8% pode ser paga em até 3 parcelas na sua no seu cartão de crédito esse é o lote de número 6 estouraço né Guto um potencial para repassar ganopuro é isso aí é um touro que serve para fazer repasse matriz PO perfeito qual que é o próximo lote que você separou Guto lote de número 9 pode colocar então gente qualquer informação qualquer informação você entra aqui em contato com a gente 1836224999 e 18996372999 consultas por whatsapp sabe o que eu ia falar Guto nós estamos ao vivo com o De Olho da Fazenda também pelo Arroba Play Arroba Play esse que é um novo empreendimento do meu amigo Dereck Godoy é isso aí entre lá baixe o Arroba Play eu já baixei o meu no meu celular eu já entrei no site da Arroba Play estamos sempre também juntos com o Arroba Play fique ligado com essa nova novidade essa ferramenta auxiliar dos grandes eventos do Brasil está aqui o lote de número 9 Guto João reespião líder de peso esse ano de 2020 né na sua progene em matriz rearmador que é o líder de touros em centrais 700 kg 42 CE 22 pontos de MGT é um toraço bem avaliado bem caracterizado e de um pedigree importante também de dois touros né que liderou o sumário e tem vários filhos em centrais tanto o rei espião como o rei armador sem dúvida Guto aliás procura talvez por um filho do rei espião para entrar nas centrais tem feito até elevar o valor médio desses touros aí viu muito bem agora eu vou chamar o lote de número 13 pode colocar o lote de número 13 por gentileza aí é uma dupla João filhos do rei na verdade é filho do rei atolo um deles e outro do alcapone da matinha dois touros jovens geração eles são do mês 10 e mês 11 de 2018 aliás o alcapone em vaca bacana vamos deixar claro para a nossa audiência é isso aí touros jovens e o atolo em vaca lemgruber fechado então os dois touros na linha baixa tem lemgruber os dois touros aí estamos com uma média de 500 cicleta quilos deca 1 na média para mérito genético total econômico também informação importante e apenas 400 reais por animal imagina Guto 12 mil reais nesse mercado de hoje é brinde tem que comprar todo tem que comprar toda a nossa oferta vamos ao lote de número 15 outra dupla que você apartou aliás agora é um trio trio exatamente Guto é um trio de touros jovens do mês 12 sim é por isso que são mais leves porém com a mesma estrutura genealógica você é filho do Raí da Mundo Novo em vaca rambo nós temos um fechado aí linhagem Langruber nativo da Mata da Chuva em Bacana e nativo em Fajardo olha que três garrotes pigmentados de umbigo corrigido né bem de cupim já com como é que se diz evidenciando bastante testosterona comprimento arqueamento de costelas né ossatura então a tourada chique Raí nativo da Mata da Chuva matriz Rambo bacana e Fajardo o Guto inclusive é um lote que chama atenção pela composição de carcaça né as costelas soltas e esse ano gente são os primeiros filhos do Raí da Mundo Novo a serem comercializados todo o que agradou demais de produção todo o que agradou demais bom esse é o lote de número 15 vamos para o 18 18 agora Guto 18 é um lote individual top 6% top 1% para perímetro escrotal 21 quilos com mais 220 gramas na sua déficit de peso ao Sobreano toraço hein Guto esculatura bonita líder re-armador em Ebiano da Morro que é bacana então pedigree extraordinário um touro muito arrumado touro bonito né convexo pigmentado muito músculo ossatura boa correção de umbigo perfeito bem posicionado vergalho toraço toraço para fazer repasse matriz P.O.I é isso aí toro de umbigo corrigido carcaça de extrema musculatura lotaço hein esse é o lote de número 18 o Guto mensagem para você Gilberto Honório muito bem vamos lá lote de número 29 atenção lote de número 31 o Guto vai consultar lá para você claro consulta lá vamos lá vamos ver o lote de número 29 29 é sem estuque que é um filho do rei USP em vaca truque da Lua Brasil que é 7308 é mais um toraço aí de 570 quilos 38,5 de CE 500 de parcela nesse toro 500 é o valor da parcela por gentileza então é um toraço toraço é esse 29 você veja um bem caracterizado um touro branco bem pigmentado rei estuque é um touro filho do rei USP excelente para habilidade materna e está dando muito certo estouro nas várias fazendas que tem utilizado estouro do Neonor 100 38,5 de períodos crotal senhoras e senhores sangue do estuque que é USP com calibre numa veia materna truque da Lua Brasil ele é top 8 para MGTE Deca 1 no IABCZ muito bom touro muito bom touro lote de número 29 João agora nós vamos para o 30 agora Guto vamos lá lote de número 30 pode colocar na tela por gentileza o 30 já é filho direto do truque lá ele era avão materna agora é pai truque com o rei mexicano sem mexicano o truque colocou um touro de central ou colocou um touro na central essa semana né Guto é da Bia Bisa parabéns a Bia fez um leilão espetacular e um toraço que foi para a Genics 657 quilos 35 de CE com 20.94 para MGTE touro bonito bem caracterizado também de bom umbigo boa satura toraço toraço uma máquina viu gente atenção muito cumprimento corporal musculatura interessante e uma opção de sangue de um touro que além de agregar produtividade tem um gado muito bonito que é o truque da Lua Brasil muito bem vamos ao 31 tem cliente de olho no lote de número 31 vamos lá vamos mostrar ele filho do Diff do Mamãe USP atenção esse toraço esse toraço está 450 parcela dele está barato esse touro está barato Remdiff que é o líder de venda esse ano em Remdiff 609 quilos 35 de CE 24.44 de MGTE que turbo de touro gente esse touro é destaque atenção atenção DEP de peso dele João DEP de peso dele Guto você quer que eu passe 24 quilos 550 gramas olha lá 84% de probabilidade de parto precoce ele é top 1% para DEP 3P enxergar o touro antes da gente apresentar ele né lombo forte você me liga daqui meia hora senão você vai perder os touros tem confirmação nos touros aqui já lote de número 39 39 agora Guto vamos lá lote de número 39 filho do Ganges da Colonial no Mamãe Adonis ele é DECA 1 em ambos os programas de avaliação atenção atenção gente do céu que máquina hein Guto olha que toraço com Adonis que é Rambo 612 quilos 19.93 de índice olha que toro comprido gente bem arqueado umbico colado pigmentado que toro chique hein é um destaque do leilão amanhã hein ô Guto e só para lembrar ele é top 2% para perímetro escrotal tá ele tem medidas cenotípicas 37 de perímetro é geração fechando dois meses fechando dois anos perdão ele tem 24 meses exatos esse é o lote de número 39 pode colocar o 42 agora Guto vamos lá lote de número 42 na tela então por gentileza alguma informação que os senhores queiram é só pegar o telefone entrar em contato com a gente seja a mesa operadora seja a consulta via WhatsApp nós vamos fazer a questão de atendê-lo da melhor maneira possível filho do pônico numa mãe insoluto touro de medidas impressionantes Guto reais todo o mercado hoje em dia desse padrão é 15 mil reais com tranquilidade de média aqui podem comprar por 13 tem touros de 15 de 13,5 de 18 enfim um preço mais do que justo para você que quer agregar produtividade no seu rebanho no seu plantel esse é o 42 vou chamar agora o 43 Guto um filho do estuque numa veia materna Ganges da Colonial com quark ele é top 3% e ele não tem nada negativo na sua régua de débitos impressionante o quão parelha o quão equilibrada é a régua de débitos desse touro você vê 604 quilos 35 e meio você é ele é do mês 7 fez 24 meses agora touro jovem bonito hein ô carrote bonito bem caracterizado hein parabéns ao Nelore Jups e também ao doutor Juliano Salles que o gado de vocês está extraordinário toraço estuque então é renhuspe com ganges col encontro aí de duas linhais importantes né touro bonito de um bico bem corrigido carequinha toraço 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 é isso aí Guto é só pegar o telefone e confirmar carcaça extremamente convexa top 3% deixa eu só destacar a DEP de área de ou de lomba é top 3 DEP de acabamento é top 3 também touro completo é um clínico geral para quem faz a pecuária do ciclo curto esse é o lote de número 43 vamos chamar o 45 agora Guto vamos lá rendif numa mãe sem J109 conhaque que é simplesmente um filho do bacana 651 quilos 37 de perímetro escrotal ele é top 2% 28 quilos 890 gramas top 1% para peso ao sobreano João você vê rendif de novamente com sem conhaque 651 quilos um dos touros pesados jovens do mês 9 ainda de setembro com top 2% para MGT olha que touro arrumado umbigo bem posicionado costeludo comprido de boa satura touro pigmentado já pigmentando seu cupim boa barbela boa satura toraço toraço ele é o lote de número 45 e a 450 você pode definir agora atenção sem disputar com ninguém gente isso é o típico de touro que amanhã na hora que eu perguntar quanto eu tenho de oferta eu já vou ter uns 500 para abrível um toraço com comprimento de carcaça top 2% sangue do rendife numa veia materna que vai a bacana atenção atenção vamos lá gutonório trabalhando gutonório por aqui lote de número 46 pode colocar na tela vamos lá mais um filho do Gangescol em 7308 então nós temos um pedigree muito importante touro de 613 quilos 37 top 5% para MGTE mais um touro bonito de um bico corrigido boa satura comprido bem arqueado bem pigmentado e está aí João apenas 450 reais a parcela o Guto você fez aquele aparte para o seu cliente que quer os touros de um bico corrigido é isso aí é ele foram todos apresentados indicados para o meu amigo espero que ele goste e nos ligue em breve é isso aí é hora de aproveitar confirmar e levar para casa esses touros que nós temos certeza que vai de alguma maneira contribuir com a sua pecuária esse touro além de tudo era bonito né Guto o olho rasgado chão fruto cara de macho frete gratuito na malha rodoviária nacional parcelamento Guto 30 parcelas você vê já vai ter biseu desfamado dele ainda vai estar pagando Guto vai estar pagando qualquer dúvida entra na plataforma da central leilões você tem imagem de todos os animais com o preço está tudo lá tem as imagens no site da Guto assessoria então fique à vontade e você tem até hoje para confirmar esses animais porque amanhã 46? 3 43 tá a gente apartou para mostrar para o cliente 43 na tela para a gente Campo Grande vamos lá aí ó um cliente já olhou já pediu 43 se o meu amigo cochilar o cachimbo cai você apartou para o seu cliente mas outra confirmação chegou por aqui top 3% estouro eu falei que estava barato 450 450 reais de parcela estouro nós estamos ao vivo no canal do Boi apresentando Nelore produção ó vende caramba lote de número 43 vamos caramba Gilberto Tonório que máquina estouro parabéns quem comprou vamos saber quem comprou está de parabéns já vou anunciar o comprador aqui o lote de número 43 foi embora parcela de 450 reais a Fernanda já vai passar aqui para a gente o lote de número 43 bom toro parabéns esse é o piano já estamos faturando aqui José o piano mandar um abraço para o senhor José o piano para o Edgar doutor Juliano Salles Nelore do Morro grande abraço para vocês lote de número 43 então faturado só vamos anunciar quem comprou aqui já vamos passar o sinal lá para o Campo Grande isso exatamente a Fernanda já vai trazer aqui a informação para a gente eu já vou anunciar diga lá Fernanda José Franco Fazenda Bela Vista de Eloy Mendes Minas Gerais senhor José Franco de Eloy Mendes Fazenda Bela Vista Eloy Mendes Minas Gerais parabéns senhor José Franco levou o lote de número 43 foi na mosca é isso aí Guto obrigado obrigado eu então até amanhã gente estaremos aqui novamente para fazer mais um de olho na fazenda e o leilão à noite João dos reprodutores é isso aí Guto fazer um convite para você que está assistindo hoje à noite às 20 horas teremos o leilão da Exalc trabalho muito bacana um trabalho muito especial que é feito sempre focando em produtividade animais avaliados pela ANCP pelo PMGZ Nelore temos animais da raça canchim também fique conosco leilão da Exalc Guto hoje à noite a partir das 20 horas aqui pelo canal do Boi lembrando aos senhores que é um gado 100% a pasto como 100% pago à vista o gado de corte pago à vista os touros os animais pior a Exalc vai dar 16 parcelas boa coisa boa é isso aí trabalho maravilhoso lá professor Flávio que está aqui com a gente é o gado da Exalc inclusive do gado canchim vai liquidar o plantel vai zerar a oferta os produtos da raça canchim nada boa bem avaliada viu Guto animais deca 1 na sua grande maioria no PMGZ hoje à noite leilão da Exalc aqui no arroba play no canal do Boi e na plataforma central leilões Renata Ferreira Jorge Zaidan muito obrigado pelo espaço eu volto agora com vocês aí direto de Campo Grande valeu obrigado João Campo abraço ao Guto também e tem ovinos viu né João hoje à noite tem a oferta de ovinos também Dorper e Santa Inês eu vou para o intervalo comercial mostrando as imagens dos ovinos que estarão em oferta hoje à noite aí aí são os ovinos da oferta do leilão da Exalc hoje à noite tem machos e aí estão os machos Santa Inês que vão entrar no não esse é Dorper né é isso aí alguém me corrija por favor Dorper é isso mesmo então hoje à noite depois do programa Na Batida do Martelo já voltamos destaque da nossa agenda de eventos aqui no Mais Pecuária vamos a Sinop no norte do Mato Grosso estúdio da Ricardo Nicolau Leilões vamos saber a agenda da Leiloeira com Adriano e Dival Filho diga aí meu caro Adrianinho quais são os seus destaques Boa tarde Boa tarde com a Raça com a Raça Nelore que a gente passa acompanhar a partir de agora eu vim de uma família que é indústria não tem nada com pecuária e quem adotou a pecuária lá na minha família foi eu acho que eu tinha 14 anos e eu resolvi que eu ia ser pecuarista ora um menino de 14 anos não não sabe bem o que quer da vida mas eu sabia e aí eu fui para a faculdade eu fui para fazer agronomia meu pai tinha um investimento de imposto de renda da jato isso em 74 eu formei e fui encarar derrubada de mato lá em Conceição do Araguaia no sul do Pará as coisas por lá não não eram muito fáceis no finalmente nós resolvemos vir para o Mato Grosso aí no plano Collor de Melo eu tive que voltar para casa porque na verdade eu estava até bem aqui no Mato Grosso eu já tinha muita terra 13 mil cabeças de gado não devia nada para ninguém trancou todo o dinheiro da empresa do meu pai e aí eu falei a coisa está feia vai ter que ajudar eu optei ajudar meu pai numa empresa familiar eu acho que isso é super importante e uma das coisas que eu pude fazer para a família foi isso aí o meu irmão falou vende a fazendinha as vacas P.O. e tal e eu falei rapaz vai matar minhas vaquinhas faz tanto tempo que eu trabalho com elas aí meu irmão falou é paixão eu falei é mais ou menos então fica com elas eu falei eu não tenho dinheiro para ficar com elas mas ele falou não você tem ações nós podemos trocar e aí eu troquei algumas ações com a fazenda aqui no Mato Grosso uma pequena e as vacas P.O. mas uma coisa eu aprendi nesse processo durante todo esse tempo boi com arqueamento a banda ela dava uma arroba uma duas arroba mais porque tinha arqueamento e aí foi descobrir que quem tinha arqueamento também tinha área de olho de lombo e isso me deu o ensinamento de apartar touro esse é o primeiro leilão de muitos porque eu eu quero fazer isso ano que vem outro ano eu estou disponibilizando material bom então eu conto com vocês para esse processo de leilão como é primeiro eu não sei nem como é que nós vamos sair mas nós vamos arriscar e vamos tentar ver se o mercado aceita esse material é rapaz você está vendo aí o seu estilo está preocupado como é que vai sair o leilão eu vou te falar um negócio não existe preocupação nenhuma a gente sabe da qualidade do trabalho que ele vem fazendo um trabalho muito sério um trabalho muito consolidado o Mato Grosso o Brasil inteiro a gente pode dizer assim porque já tem muita gente aí espalhada pelo Brasilzão afora utilizando essa genética eu quero lembrar a você que está acompanhando a minha participação agora que nós teremos frete free frete grátis para Mato Grosso todo o Mato Grosso para Mato Grosso do Sul todo o Mato Grosso do Sul para todo o estado de São Paulo e também para todo o estado querido de Goiás também frete grátis e nós teremos algumas rotas diferenciadas é um leilão importantíssimo você que está assistindo a gente aí está sempre ligadinho aqui com a equipe da Ricardo Nicolau não perca esta oportunidade na sexta-feira às 20 horas Brasília 19 horas no Mato Grosso com transmissão do Canal do Boi essa excelente oportunidade para você fazer os seus investimentos no Nelore Araponga o telefone 6635320077 está à sua disposição para você manter contato tirar todas as suas dúvidas faça o seu cadastro nós estamos aí com apenas 50 touros à sua disposição nós temos o lote 100 por exemplo que se o canal puder trazer para nós lá também o lote 100 nós estaremos comercializando 50% é uma oferta diferente é uma oferta imperdível e eu vou te falar um negócio se você perder o leilão do Sr. Chiro no sábado você vai acordar arrependido vai acordar e escuta o que eu estou te falando pode escrever porque a qualidade é muito boa é um trabalho diferente que vem à sua disposição esse touro por exemplo 994 kg já está contratado pela CRV Lagoa e o seu Chiro vai disponibilizar 50% dele este é conhecido famoso demais da conta é o touro Ikigai você vai vendo é um animal diferenciado 42 de bola bom de aprumo bom de estrutura é realmente um show um animal diferente ah Adriano eu quero ter informações do catálogo como é que eu faço no nosso telefone lá mantenha contato com a nossa equipe comercial está todo mundo aqui unido agarrado a gente tira suas dúvidas através do nosso site também o nosso catálogo também deve estar lá no site né Manuel nosso site ricardonicolaulelões.com.br catálogo que também está à sua disposição para você acompanhar mais informações qualquer dúvida que você tiver fale conosco através das nossas redes sociais no nosso Instagram e também no nosso Facebook você acompanha o combo de material que a gente tem lá do Chiro Nishimura porque eu vou te falar um negócio viu o homem para ter história igual o Chiro Nishimura é difícil da gente ver então ele tem muita história tem muita informação tem muita coisa para passar para a gente e isso é muito bacana nós coletamos e está lá nas nossas redes sociais como você acabou de ver esse depoimento aí também que também está lá na nossa rede social que nós tivemos aí mais de parece que foi 80 mil visualizações lá no Facebook da Ricardo para você ter uma ideia tá? Então está aí a excelente oportunidade na sexta-feira com transmissão do Canal do Boi 20 horas Brasília 19 horas no Mato Grosso meu amigo Zaidan assim eu encerro minha participação por aqui um forte abraço para você para toda a sua equipe e até mais tchau tchau Valeu obrigado Adriano Edival Filho abraço a toda a equipe da Ricardo Nicolau Leilões hoje terça-feira 28 comemorado o dia do agricultor e também aniversário do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento o mapa completa 160 anos e quem comemora é a economia brasileira um estudo coordenado pela Embrapa Universidade de Brasília e do Ministério mostra que em uma década a produção agropecuária vai bater recordes mundiais quem traz os destaques de Brasília é Saulo Lopes A força da agricultura brasileira atravessa os anos com tradição e conhecimento voltamos ao século 19 você sabia que o escritor Machado de Assis esse aí da foto autor de obras importantes da literatura brasileira foi servidor do Ministério da Agricultura por 40 anos sim e chegou a diretor geral Machado de Assis cuidava de assuntos ligados a imigração e técnicas agrícolas no campo no acervo da biblioteca do Ministério da Agricultura criada há 111 anos 400 mil volumes de obras que retratam a caminhada do país na busca por tecnologia e inovação que é a marca do Ministério da Agricultura nestes 160 anos de história a agricultura brasileira conta a sua história de modernização e sustentabilidade ao longo dos anos e nos próximos 10 anos segundo o levantamento da Universidade de Brasília da Embrapa e do Ministério da Agricultura os números vão continuar ultrapassando fronteiras em todos os setores de produtividade do agro brasileiro hoje é o dia do agricultor mas eu quero estender o meu abraço e os meus cumprimentos a todos os produtores rurais do Brasil quero dizer que vocês são orgulho do Brasil vocês acordam cedo e vão dormir tarde pensando sempre em produzir e abastecer o nosso país o governo do presidente Jair Bolsonaro sempre teve desde o seu primeiro dia um olhar especial para todos os produtores e colocou todos neste Ministério da Agricultura hoje pequenos médios e grandes produtores hoje o Ministério da Agricultura completa 160 anos então é um dia de dupla felicidade cumprimentar e homenagear os produtores rurais do Brasil e também comemorar os 160 anos desse grande Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento do Brasil o volume de produção de grãos chegará na safra 2029 e 2030 a 318 milhões de toneladas 27% a mais do que hoje é registrado proteínas o aumento chegará a perto de 24% carne bovina registrará um aumento em 10 anos de 16% suínos 27% e carne de frango 28% o volume total da produção de carnes vai saltar dos atuais quase 29 milhões de toneladas para quase 35 milhões de toneladas os dados constam do documento projeções do agronegócio Brasil 2019 e 2020 até 2030 o estudo também revela uma tendência da redução de pastagens aumento de produtividade e aumento do uso de capital o Brasil deverá participar com 52% das exportações mundiais de soja 23% das exportações de milho Para saber mais sobre o Ministério da Agricultura a nossa forma de produção sustentável ecológica com a produção que alcança hoje mais de 166 países você pode acessar o Mapa 160 é um link dentro do site do Ministério da Agricultura para saber toda a história desse importante Ministério do Governo Brasileiro De Brasília Saulo Lopes Parabéns a todos os agricultores brasileiros e parabéns também a ministra Tereza Cristina por conduzir tão bem uma pasta de suma importância para o Brasil para a economia nacional Eu tenho aqui os preços do boi gordo desta terça-feira com altas expressivas em muitas regiões preços apurados pela Scott Consultoria Antes de passar vamos ver a análise do Rafael Ribeiro A gente destaca que apesar dos poucos negócios concretizados hoje pela manhã a gente tem um cenário de preços firmes e valorizações em algumas praças pecuárias pelo país Em São Paulo o boi gordo ficou estável mas a vaca gorda e a nuvilha gorda tiveram valorizações No caso do boi gordo a cotação segue firme em R$220 por arroba no caso do pagamento à vista e R$222 por arroba no caso do pagamento a prazo sem descontar os impostos E para os animais mais jovens de até 30 meses que atendem o mercado chinês a referência está em R$225 por arroba considerando o pagamento à vista e bruto Então cenário de preços firmes a oferta comedida de boiadas para abate ajuda na sustentação dos preços e as escalas de abate também no geral curtas acabam colaborando com valorizações no cenário de preços mais firmes aqui no mercado interno Nós tivemos alta de preços por exemplo Norte de Minas Belo Horizonte em Goiás e outras praças também que evidencia essa oferta de boiadas mais comedida e essa queda de braço essa briga entre figorifos e pecuaristas com relação aos preços Então por curto prazo a gente não deve ter nenhuma mudança muito mais evidente com relação à oferta a oferta deve seguir mais fraca nas próximas semanas e a gente tem como um fator positivo por curto prazo a virada do mês que deve dar uma movimentada maior em termos de consumo de carne bovina aqui no mercado interno Então esses fatores somados às exportações já em bom desempenho desde o ano passado deve manter no curto prazo o cenário de preços firmes no mercado do Burgordo e valorizações não estão descartadas Então só destacando oferta comedida oferta restrita escala de abates enxutas e um cenário positivo no curto prazo para o mercado interno e uma continuação do bom desempenho das exportações Obrigado Rafael Ribeiro analista da Scott Consultoria que realiza agora em agosto se for possível coloca pra nós o endereço da Scott Consultoria aquele tradicional encontro de perdão recreadores e confinadores que é sempre realizado no mês de abril num auditório do Ribeirão Shopping em Ribeirão Preto este ano em função do isolamento social o evento foi adiado será agora em agosto e no formato 100% virtual tem muitas inovações na programação o formato para quem for fazer a sua inscrição aí você tem o endereço para buscar mais informações do encontro da Scott Consultoria agora os preços apurados hoje vamos começar pela região sudeste do país tivemos altas em Belo Horizonte capital mineira alta de 3 reais por arroba arroba passou de 217 reais até superior a São Paulo a gente já tem mostrado aqui os dados do balizador do GPB que apontam a praça de Minas Gerais diminuindo o diferencial de base se equiparando aos preços de São Paulo e hoje segundo a Scott consultoria até passando o estado de São Paulo com 217 reais e 50 centavos esses preços são à vista já descontados os impostos Fundo Rural por exemplo Belo Horizonte 3 reais de alta Triângulo Mineiro 2 reais de alta Sul de Minas 1 real de alta Norte de Minas uma alta importante 4 reais por arroba e também alta de 1 real no Espírito Santo vamos para a região Sul do país alta de 2 reais em Santa Catarina na região Centro-Oeste Mato Grosso do Sul e Goiás alta de 2 reais em Goiânia você vai ver já já as praças de Goiás e Mato Grosso do Sul Goiânia 2 reais de alta e 3 lagoas alta de 1 real também preço mínimo à vista livre dos impostos esses valores não levam em conta as bonificações em Mato Grosso alta de 1 real na capital Cuiabá chegando perto dos 200 reais esse é o valor à vista valor bruto com certeza está na casa dos 200 reais e 2 reais de alta no sudoeste do estado que foi a 189 reais por arroba na região nordeste sem alteração nos preços e na região norte alta de 1 real em Redenção e Marabá no Pará também de 1 real em Rondônia e de 2 reais no norte do Tocantins vamos voltar a São Paulo agora os indicadores de preços agropecuários você viu a cotação no mercado físico já já acompanha com a Sara que está na BBM o indicador CPEA também que tem como base a Praça de São Paulo Sara começamos como sempre pelo milho isso mesmo Zaidan indicador CPEA para o mercado do milho em Campinas e região interior de São Paulo hoje em queda depois de 3 altas seguidas a desvalorização do cereal nesta terça-feira de acordo com o indicador é de 0,66% na região com isso o preço da saca recua para R$ 49,40 em Campinas mas ainda tem uma valorização de 1,79% no mês enquanto isso o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para Londrina mostra hoje uma valorização no preço do milho de 2,3% a saca subindo para R$ 44,50 e uma valorização acumulada de 3,5% em Londrina no Paraná e hoje em relação ao mercado do milho os consultores do CPEA Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada eles destacam que o baixo volume de chuvas registrado nas últimas duas semanas está contribuindo para acelerar a maturação das lavouras de milho da segunda safra eles também destacam que além disso o clima tem favorecido a colheita na maior parte das regiões e que no geral a disponibilidade do cereal varia de acordo com a região o que resulta em movimentos de preços também diferentes entre as praças ou seja situação diferente no mercado do milho dependendo da região produtora passamos para o preço do frango frango congelado no estado de São Paulo hoje com recuo de 0,20% no dia ou 0,2% com isso o quilo do frango congelado recua para R$ 4,89 no estado paulista mas no acumulado do mês ainda tem uma alta de quase 3% se esse valor aqui está correto está um pouquinho diferente desse valor aqui da tela pelo que eu estou vendo mas é próximo de 3% a valorização no acumulado do mês suíno no Paraná hoje R$ 6,13 o quilo olha só o preço do suíno quanto está a valorização no estado paranaense é de 0,33% no dia e 44,24% no acumulado do mês cotação do bezerro R$ 2.067,73 queda de 0,34% no dia alta de mais de 4,5% no acumulado do mês terminamos com a rouba do boi gordo indicador CPA para o estado de São Paulo a rouba hoje com uma alta importante aqui no estado de São Paulo alta de 3,07% no dia e a cotação da rouba avançando para R$ 226,40 a alta da rouba do boi gordo no acumulado do mês com isso passa para 3,66% agora em julho indicador CPA para São Paulo e terminamos com o mercado futuro hoje os contratos em alta na B3 para o mercado do boi gordo e eu destaco como sempre o vencimento para o mês de outubro mês referência para esse mercado alta de 0,58% no dia para o vencimento de outubro que sobe para R$ 223,75 a rouba para esse vencimento em referência encerro minha participação por aqui Zaidan é com você obrigado Sara pelas informações uma boa noite para você e até amanhã e agora o Carlos Alberto da Silva e o Fala Carlão Olá pessoal este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e aqui no Fala Carlão não para de chegar sabe o que amigo e está cheio de amigo na prateleira de cima o meu amigo de hoje que vai bater um papo conosco é o Marco Túlio a Bibi Silva olha só ele fala aliás como ele mesmo falou ele é uma mistura ele falou assim aqui a gente tem aquela famosa frase tatu com cobra querido Marco Túlio obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão viu Fala Carlão obrigado vocês aí pela oportunidade é isso aí é o vira-lato verdadeiro brasileiro mistura de tudo tem um pouquinho de cada coisa pois é o Marco Túlio é o homem dos eventos lá da Scott Consultoria quero mandar um grande abraço para o meu amigo Scott e para toda a equipe lá são parceiros nossos parceiros da nossa revista Agro Revenda parceiros das iniciativas do grupo público e com essa história desse dessa centena a gente já está a uma centena quase quatro meses em casa efetivamente a Scott virou a chave e decidiu fazer os eventos dela de maneira virtual mas esse negócio de eventos a gente vai deixar para falar daqui a pouco porque agora eu quero apresentar para vocês o Marco Túlio você é agrônomo formado em Jabuticabal na turma 2005 positivo agronomia entrei em 2000 e formei em 2005 e você nasceu em Jabuticabal como é? não eu sou bebedorante Beverly Douro agora tem um detalhe o nosso querido Scott a esposa do Scott eles tem uma escola aí em Bebedouro e você estudou nessa escola me conta essa história pois é escola espaço livre não só eu estudei como minhas filhas hoje estudam lá eu fiz lá desde o Jardim 1 quando abriu até o terceiro colegial minha mãe dá aula na escola ela dava aula para todas as turmas menos para mim imagina era um pouco arteira então era um acordo que a gente tinha e no final das contas a gente sempre foi amigo fui amigo dos filhos do Scott fui para a faculdade fiquei fora do Brasil três anos quando eu voltei encontrei o Scott no casamento e aí ele me convidou para vir fazer um estágio aqui e desde 2009 eu estou aqui na escola de consultoria e eu soube que você entrou para ser analista de mercado e ficar atrás de uma escrivaninha escrevendo texto fazendo reflexões e parece que rapidamente graças a Deus você descobriu que não era bem isso que você queria tinha formiga na cadeira eu ficava andando e falando nesse escritório acho que todo mundo entendeu junto e falou não é melhor ele cuidar dos eventos e aí foi onde eu entrei me encontrei eu sempre gostei de mexer com eventos minha vida inteira desde moleque organizando bailinho na época da faculdade diretório acadêmico atlética jogos sempre fui apaixonado por eventos e hoje me encontrei eu trabalho dentro da economia que é a área que eu sempre gostei dentro da área de eventos relacionando com gente e estamos aqui há 11 anos quase vocês que ainda não conheciam o Marco Túlio agora foram apresentados agora vamos entrar na nossa conversa aqui que é a nossa os eventos da Scott mudaram a chavinha os eventos vão ser completamente digitais e eu quero ler aqui uma frase que está escrito aqui na revista Agro Revenda na edição 73 da revista Agro Revenda tem aqui uma propaganda da Scott que diz assim o impossível não é uma afirmação é um desafio nada é impossível essa frase nunca foi tão instigante tão verdadeira e eu queria que você começasse a reflexão dessa virada de chave dos eventos da Scott a partir dessa frase legal interessante que essa frase já foi escolhida antes da pandemia na verdade vocês acompanham esse movimento dos eventos da Scott Consultoria são nossos grandes parceiros de mídia se vocês olharem aqui para trás a gente tem o De Volta para o Mercado Futuro o Poderoso Poesão o Coi de All Street a gente sempre tenta trazer uma comunicação diferente para os eventos da Scott Consultoria o Agro ele acaba sendo um pouco muito muito agro então propaganda de boi a um boi propaganda de frango a um frango de peixe a um peixinho a gente tenta sair um pouco fora do quadrado e esse ano a gente vinha com uma comunicação trazendo alguns grandes nomes do esporte pessoas que já não estão mais com a gente como essa aí do Mohamed Ali que virou o Boi Hamed Ali o Ayrton Senna virou o Boi Ayrton Senna falando de foco a gente estava no embalo num ano que nós teríamos as Olimpíadas então a gente tem que trazer um pouco dessa pegada do esporte com frases de efeito que são muito bem aplicadas quando a gente está falando de pecuária de conhecimento de ganho de produtividade e por aí vai então essa frase realmente principalmente pensando pelo momento impossível não existe né e quando a gente começou a fazer o evento o evento estava pronto seria em abril em março em março quando estourou isso tudo nós transferimos para agosto o evento acreditando que tudo isso passaria muito rápido deixa eu até fazer um parênteses aqui porque logo na primeira semana da pandemia logo na primeira semana que a gente estava meio que fechado aqui lá em março o Scott foi a primeira pessoa aqui do Brasil que eu entrevistei para falar sobre esse assunto para falar de pandemia de vários assuntos e eu até brinquei com o Scott quando ele falou que tinha transferido o evento para agosto eu falei para ele que ele estava otimista uma barbaridade que ele era muito otimista realmente e no fim aí teve que se render né na verdade eu tenho que assumir um pouco dessa bronca aí ele não queria transferir para agosto acho que a experiência fala mais alto ele queria jogar mais para frente mas a nossa equipe né sempre muito muito otimista ele falou não Scott vamos transferir para agosto mesmo porque a gente tem um calendário de eventos definido tinha o espaço dentro do local do centro de eventos que era a data que tinha disponível e ele falou não vamos marcar mas aí logo logo a gente também entendeu que o negócio se arrastaria por muito mais tempo a gente começou a entrar entender esse mundo digital junto com isso veio a digitalização né aliás abrindo parênteses eu acho que daqui uns 5 anos a gente vai olhar para trás a gente vai ver um lado positivo dessa história toda um processo que talvez demoraria 10 anos para acontecer essa digitalização na pecuária principalmente já vai acontecer em um ano dois anos no máximo então nesse momento é difícil a gente está vivendo maus mutados mas eu acho que daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e falar puta valeu a pena a gente passou por tudo isso a gente está num outro nível mas então voltando e aí voltando dessa decisão nossa a gente começou a estudar pesquisar entrar em um monte de eventos digitais pesquisando levantando falando com alguns parceiros a gente participa há muito tempo e chegou nesse modelo que não é um modelo ideal é um modelo que a gente está tentando esse momento de inovação de reflexão não é para todo mundo esse evento digital tem gente de 20 anos que não vai achar bom tem gente de 70 80 anos que está se desafiando fazendo inscrição agora e que vai achar muito legal então estamos achando muito legal essa viagem no mundo digital tentando um pouco desconstruir a imagem tivemos essa enxurrada de lives palestras online webinars tudo gratuito meio que de uma forma amadora até a gente pode dizer assim porque é bem diferente daquilo que a gente está se propondo a fazer deixa eu te falar qual é a proposta o que vai ser diferente como é que me explica um pouquinho aí e outra coisa as inscrições estão abertas o evento é pago como é que me explica como é que é a história tá vamos lá eu me lembro um ano atrás Carlão talvez um pouquinho mais ou menos a gente esteve junto num café da manhã em Campo Grande estava tendo uma reunião da Asbran eu estava no evento depois a gente tomou um café junto você estava no meio do embalo da conquista sua de emagrecimento e a gente falou muito sobre mudança de mindset de virar a chave completamente porque senão não dá a gente fica louco e até a gente se inspirou um pouco nisso aí para mudar e virar o jogo para o digital não adianta eu ficar comparando o presencial com o digital porque eu não vou chegar a lugar nenhum é um mundo novo e aí a partir disso a gente começou a desenhar a gente pesquisou milhares de plataformas plataformas que simulam eventos presenciais a gente entendeu que não é isso que a gente queria é um evento digital então ele tem cara de evento digital é uma plataforma desenhada pensada para isso então ela tem a plenária onde o pessoal consome o conteúdo que teria em Ribeirão todas as palestras gravadas em estúdio para ficar um negócio dinâmico gostoso de assistir né então um negócio que não fica cansativo os debates são todos ao vivo então o mediador no estúdio falando com o telão mesmo com um programa jornalístico e os debatedores ali no telão discutindo trazendo vida para o negócio tem os estandes virtuais onde as pessoas conseguem conversar com os consultores da empresa como eu estou conversando com você através de uma ferramenta de videochamada tem sala de discussão dentro de cada um dos estandes tem a gente desenha umas trilhas de conhecimento que é como se fosse um dia de campo onde cada trilha dura 30 minutos aí você tem 40, 50 pessoas ali dentro discutindo sobre um tema alguém fala 10 minutos e depois a gente continua a discussão então é uma nova proposta mesmo são 70 palestras no total dentro do evento são 6 dias de evento o evento acontece das 2 da tarde às 6 da tarde então quarta, quinta e sexta recria quarta, quinta e sexta o encontro de confinamento e o lema a bandeira que a gente está levantando é se você está impedido de ir até o evento o evento vai até a sua fazenda e isso muda tudo então a gente está estimulando o pecuarista a participar com a equipe dele trazer essa discussão para dentro da equipe dele que vai fazer uma grande diferença no negócio a gente vai ter cada dia uma palestra de encerramento super legal também com o negócio mais fácil que a gente conseguiu Pedro Parente está confirmado o Celso Moretti presidente da Embrapa está confirmado a ministra Tereza está bem alinhada está praticamente certo tem mais outros no Amitur além da programação que a gente tinha a gente tem esses conteúdos que são consumidos em grupos que são grupos de discussão com videochamadas e a palestra de encerramento final todos os dias é uma experiência virtual diferente a gente está convidando todo mundo a se desafiar e a entrar nesse fundo novo que vai valer a pena as inscrições estão abertas pelo site nosso confinamento e recria .com.br ou pelo telefone 17-3343-51 Marco Túlio eu queria te agradecer imensamente sua presença aqui no Fala Carlão você é sempre bem-vindo aqui viu e é isso a gente agradece esse espaço sempre bom bater um papo fazia tempo que a gente não se encontrava a gente sempre conversa nos eventos bom falar nesse modelo virtual espero que a coisa passe logo que a gente se veja presencialmente lado a lado em um mesmo ambiente enquanto isso se cuida a gente está se cuidando do lado de cá e vamos aproveitar esse novo mundo virtual a digitalização chegando com todos é isso maravilha é isso aí eu quero terminar isso aqui mostrando a capa da nossa revista Agro Revenda também mostrando aqui aquilo que era o evento ainda na sua fase presencial mas dizendo que a gente está vendo aí que de 5 a 7 depois de 12 a 14 de agosto de maneira virtual você vai ter duas semanas seguidas ou seja quarta, quinta e sexta não é isso você vai ter os eventos tradicionais da Scott de uma maneira como você nunca viu antes e provavelmente atingindo muito mais gente do que atingiria se ele fosse apenas e tão somente presencial Marco Túlio obrigado pela sua presença aqui viu obrigado você Carlão grande abraço grande abraço a todos da publica é isso aí gente esse foi mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro se você estiver nos vendo através do Facebook deixe o seu like se você estiver no YouTube se inscreve no nosso canal a hora é agora aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos deixe o seu like faça seus comentários e se você estiver na audiência maciça nacional e internacional do canal do Boi muitíssimo obrigado eu vejo todos vocês no nosso próximo programa e se inscreve no nosso O Mais Pecuária volta amanhã às quatro e meia da tarde no horário de Brasília. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesta terça-feira. Obrigado pela audiência. Fique agora com a equipe do Flávio Venâncio e o Terra Pecuária. Depois tem o Eder Campos em Nabatida do Martelo e tudo sobre o leilão de hoje à noite. Leilão de animais da Exalc Tradicional Escola Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo. Tem oferta de touros e matrizes Nelore e Canxin e também ovinos Dorper. Boa noite, bons negócios e até amanhã.